bora, bora de bonsai, tranquilidade, bora de pitanga olha que tamanho dessa bruta, gente vou contar a história dessa pitanga aqui pra vocês essa pitanga aqui foi o seguinte, esse aqui é o fio do microfone, enquanto eu vou falando vou tirando os matos aqui, ela é trifurcada aqui, vocês vão ver aí direitinho, essa pitanga aqui, eu tava trabalhando, uns 4 anos, uns 4 a 5 anos, uns 4 a 5 anos, eu tava trabalhando, parei debaixo de um pé de pitanga, porque a pitanga era grandona e docinha, docinha, que é a árvore, sabe, e eu peguei, comei o fruto lá da pitanga, tudo, inventei a gente trazer a semente pra plantar, e plantei a semente, aí a semente germinou, eu nem sabia que a semente demorava com a semente de pitanga pra germinar, em torno de 50 dias, mais ou menos, bem demorava com a semente germinar, tirando em vista do piteco, né, o piteco rapidinho germina, uma pulsão de semente dura, né, que muitas pessoas quebram a dormência, do piteco, do cloreuto, teonifloro, do piteco mostro, do tortum, é, e eu peguei essa pitanga, eu nem sonhava em fazer bonsai, nem pensava em ir, em gostar dessa arte, sabe, foi uma coisa que, eu gostava de plantar, assim, plantei pra plantar, ela é muito boa mesmo, sabe, peguei ela, plantei, e minha mãe ficou cuidando, ficou cuidando, ficou na vazinha, na vazinha, aí, minha mãe pegou ela, aí o processo já vai todo lado da minha mãe, minha mãe pegou ela, colocou, plantou na praça, do outro lado da rua, aí eu conheci o processo, e ela tava, gente, até, até, até aqui, ó, lá na terra, lá, no chão, e eu pensei, nossa, três pés, vou ter três pés de pitanga, né, pensando que ia ter três, aqui, ó, se você olhar pra aperta, agora precisa ver o tronco dela, assim, foi uma drástica que eu fiz, uma drástica, como é que fala, mal feita, né, mas era o que eu sabia fazer na época, hoje em dia, se fosse eu não fazer desse jeito, aqui, ó, onde eu vejo meus erros e procuro acertar futuramente, se eu tira esses galhos e encanar com a gente aqui, eles não fazem parte do projeto, não, nem esse, nem esse, e tem um aqui também, esse aqui faz, esse aqui sai, tanto só a seleção de galho nela, aqui, ela tá no vigor, doida, aí, ó, deixa ela sumir, vou cortar essas ponteiras de cá, só pra tirar a força, um deve sair, ou deve ficar os dois, sei não, aí foi o seguinte, aí eu peguei, comecei gostar de bonsai, minha mãe tava achando que era acerola, e ela não queria deixar eu arrancar ela do chão de jeito nenhum, essa aqui foi de semente, e eu que, como é que fala, chupei o fruto, sabe, comi o fruto, mas não sonhava em fazer bonsai, não, não foi intencionalmente com bonsai, não, é tão caroço aqui, ó, um boleado aqui, ó, com uma, com necessidade, com necessidade invertida, ela parece que tá, como se fosse uma casca aqui, ó, eu pensei nessa frente pra ela, que aqui vai dar uma profundidade pra ela, aí eu, em vez de fazer uma poda direcionada, o que que é uma poda tipo direcionada, eu vim aqui podar ela nesse ângulo assim, ó, igual que esse galho saindo aí, ó, podava aqui, aí esse galho saindo aqui, já ficava uma poda reta aqui, ó, uma poda de jeito aqui, ó, eu fui lá e fiz uma poda reta aqui em cima aqui, ó, o ângulo da poda, aí ela respondeu aqui no topo da poda, do lado de cá e de cá, dos três lados, tinha brotado mais, só que eu fui selecionando, aqui atrás aqui, ó, eu fiz uma poda reta, aqui eu vou ter que fazer com a madeira, fazer uma madeira morta, ou retar aqui, ó, retar aqui, dar uma buleada aqui, o cicatrizamento dela tá ótimo, ela já tá dando lá a cicatrização aqui, mas vou ter que machucar ela de novo depois, aqui, ó, cortei reto, vocês estão vendo aí, aqui, eu devia ter feito o mesmo processo, né, ter cortado, cortado assim, ó, já, cortado já, já direcionado a poda, assim, pro galho, já pra ela já ficar já no formato, depois já era só acertar com o alicate de bola, e foi uma pitanga que estragou o meu alicate bola, gente, eu acho as pernas dela assim, ó, mas aqui não é do profissional, mas eu fui desbastar, eu acho que ela nem aguenta desbastar, não aguenta não, isso aqui é um trem que vai tem, sabe, que existe, tem, o alicate não tá cortando aqui, não dá ou não, eu fui desbastar, mas eu não sabia, eu coloquei assim, ó, na outra pitanga que tá ali, e vim com as duas mãos e apertei, eu desbastei, mal desbastado e estourei o alicate, aí hoje eu corto arame com ele, e ó, estou fazendo igual fiz com o outro, estou indo com as duas mãos, até pra usar uma ferramenta de bonsai, existe paciência, é, casquinha pro casquinha, se não dá ruim, acho que é preciso desbastar, eu acho que vai ser muito pra me desbastar e não tá indo legal, não tá indo legal, não tá indo legal, não tá indo bom, é, muito, muita madeira para desbastar, que compensa vir até com essa guetinha, encerrar aqui, e depois vir desbastar, fiz só esse corte aqui, está mascando demais, não está dando aquele corte limpo, a vontade que eu tenho, aí eu aramei ela, e fiz assim com ela, trouxe esses guardas tudo para trás aqui, fiz errado, aí agora, como eu quero fazer aquele estilo vassoura, aí eu preciso deixar ela, ganhar uma certa altura, e uma certa conicidade, que esses galhos aqui, esses de trás estão mais grosso, que estão tomando mais sol, tem outro aqui que eu vou cortar a ponteira dela, para jogar essa força, os galhos da frente, esses aqui estão bem baixos, os de trás estão mais altos, então eu tiro a força desses aqui, e a força vai para os da frente, deu uma limpada, estava precisando, ela está com adubo basacote, que é esse adubinho aqui, ó, excelente adubo, ver como é que está. O administrado, é um substrato, ? Encontrei o que está relacionado com picture? Está muito seguro. No mercado, estou vendendo estava esperto- atrás. Nós sacamos aqui, mas nele��� comeste a china uma chave. gone o substrato bom, em estar nos esta no mercado Tá banano, em membros doubo, cantando… Evan, eu tenho uma 국민ada para receber maisيدasisions, aí eu coloco essas aqui assim gente vai ficar um belo material essa quando está divertida depois vai vir a madeira morta para ela e desbasta aqui ó isso aqui é um mudinho de buchinho buchinho Highlander eu coloco ela aqui porque o muvaz é grande e essa aqui é uma de ligustrinho aí eu coloco as duas aqui das aradinhas aqui ó e na hora que eu regar ele eu reguei essa também que ela estava quase morreu por falta d'água eu peguei as raízes dele deve ficar boa porque está saindo até aqui em cima em setembro agora eu vou ver como é que está nessa primavera ver como é que está esse nebário dar uma corrigida nele e mexer nessa parte de desbaste aqui ó não vou desbastar agora não só me mostrando para vocês a pitanga de serente bonsai de mixô bonsai é mixô né de mixô não é mixô é bonsai a partir de semente eu acho que é mixô mesmo se eu tiver errado vocês coloca nos comentários aí chega deixando o dedão no like gente se você gostou desse vídeo gostou desse material chega deixando o dedo no like fortalece nós e se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo e seus amigos aí que gosta de bonsai de planta tá e vamos que vamos tamo junto valeu e aí e aí e aí e aí e aí